Vamos para as notícias? A saída de Sérgio Moro do governo esvaziou o cercadinho de apoiadores de Jair Bolsonaro, pois é. Hoje, na saída do Palácio do Alvorada, com a presença de apenas alguns seguidores, Bolsonaro foi direto a atender a imprensa. Acompanhado de ministros e do presidente do Banco Central, Bolsonaro pouco falou. Indagado sobre o teto de gastos, reafirmou que quem fala de economia é Paulo Guedes. Vamos ver. Bolsonaro encerrou essa coletiva quando foi perguntado se já tinha batido o martelo nas nomeações do diretor da Polícia Federal e do novo ministro da Justiça. Os nomes mais votados até o momento são de Alexandre Ramagem, amigo de Carlos Bolsonaro, para a direção da Polícia Federal, e Jorge de Oliveira, que foi padrinho de casamento de Eduardo Bolsonaro, para o Ministério da Justiça. A maioria dos brasileiros quer o impeachment de Jair Bolsonaro. Uma pesquisa da consultoria Atlas Político, publicada hoje pelo jornal É o País, revela que 54% dos brasileiros ouvidos por essa pesquisa desaprovam o desempenho de Bolsonaro à frente do governo. Já o ex-ministro Sérgio Moro teve aprovação de 57% dos entrevistados. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 24, quando Moro deixou o Ministério da Justiça, e 26 de abril. Foram ouvidas 2 mil pessoas. 72% concordam com as críticas feitas por Moro ao sair do governo. O ex-ministro acusou Bolsonaro de querer interferir na Polícia Federal. E a Associação de Delegados da Polícia Federal divulgou, nesse domingo, uma carta aberta a Jair Bolsonaro. O documento pede que o presidente firme um compromisso público para que um novo diretor tenha total autonomia para formar a equipe que não seja obrigado a repassar informações ao governo federal ou deixe de instaurar ou instale investigações para atender interesses políticos. Essa carta pede ainda que Bolsonaro envie ao Congresso um projeto de lei para que um novo diretor tenha um mandato e seja escolhido a partir de lista apresentada pelos delegados. A carta termina ainda sugerindo o envio de uma PEC, uma Proposta de Emenda Constitucional, que garanta autonomia para a Polícia Federal. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o Kleber Carrilho, que é professor de pós-graduação em Comunicação Política na Escola de Comunicações e Artes da USP. Olá, Kleber, tudo bom? Olá, Thalita, é um prazer estar de novo com vocês. De novo, num momento de muitas novidades, de muitas informações importantes para a gente tentar entender o futuro deste governo e o futuro do país, é claro. Falando em futuro do governo, vamos tentar entender a nomeação deste novo ministro da Justiça, Jorge Oliveira. Esse nome foi ventilado já logo que Moro deixou o Ministério da Justiça, mas até agora ele não foi anunciado. A gente consegue entender por que dessa demora em anunciar esse nome e o novo ministro da Justiça, Kleber? Então, esse é um dado, viu, Thalita, muito importante para a gente entender como é que vai ser esse relacionamento que parece que vai começar com um pouco mais de profundidade entre o governo Bolsonaro e o Centrão. Afinal, o Ministério da Justiça é um ministério importante e alguns nomes são mais indicados ou mais queridos pelos principais líderes desse Centrão. O caso de um desembargador lá do Rio Grande do Sul, do caso do Ivan Sartori, ex-presidente do TJ de São Paulo, e essa escolha pessoal, que pode ser pessoal do Jorge Oliveira, que seria talvez a escolha mais arriscada neste momento para o presidente. Afinal, qualquer problema, qualquer erro desse ministro, qualquer falha na capacidade de negociação poderia deixar o governo ainda mais instável. Então, o motivo pelo qual ele não escolheu ainda é justamente ele deve estar lá com as pessoas mais próximas pesando. Eu vou ter alguém mais próximo em quem eu confie mais, em quem eu tenha mais controle, mas que não é alguém tão querido pelo Centrão, ou vou optar por o nome do Centrão, mas que pode também desenvolver um voo solo. E ele já está muito escolado com essa história de voos solos. Tanto Mandetta quanto Moro foram experiências muito traumáticas para ele, e ele corre riscos levando alguém com experiência, com capacidade de articulação com o meio jurídico para o Ministério da Justiça. Então, esse é um momento de muita indecisão, justamente porque ele já sabe que perdeu uma boa parte da popularidade e não quer perder o controle, o pouco controle que ele ainda tem sobre o governo. Esse aceno ao Centrão seria, de certa forma, para evitar o impeachment caso passe na Câmara? Porque, pela primeira vez, essa pesquisa do Atlas Político revela a maioria a favor do impeachment. Isso por parte da população, é claro. Mas ele se aproxima do Centrão nesse momento, tentando evitar um processo de impeachment, Cleber? Então, eu acho que mais do que a preocupação com o impeachment, está a preocupação com a governabilidade. Porque é muito claro, fica muito claro que o governo não consegue fazer absolutamente nada neste momento. Nada que seja liderado pelo presidente Bolsonaro tem a mínima possibilidade de passar na Câmara neste momento. São dois assuntos importantes. Um, governabilidade. Outro, o apoio ou não da população a um pedido de impeachment. Quando a gente olha para o Congresso, neste momento, o que eles precisam, o que eles querem para manter a governabilidade é o maior número de cargos. Então, já estão falando do PTB, e provavelmente isso vai acontecer mesmo, do PTB de Roberto Jefferson. O PSD, me parece que está se aproximando bastante, até com a possibilidade de uma substituição em algum ministério mais próximo. Mas o que ocorre, basicamente, é que são duas instâncias, dois modos de ver o governo diferentes. No Congresso, ele precisa desse apoio. Até para que, claro, nenhuma proposta de impeachment vá para frente. Mas o que é importante e que está também aparecendo aí para os congressistas? Essas pesquisas em que dizem que o presidente está ou não sendo apoiado pela população, a população quer ou não o impeachment, elas são termômetro. Elas não são decisivas, claro, mas elas são termômetro por quê? Porque esse ano tem eleição municipal, os congressistas pedem votos para os seus prefeitos, pedem votos para os seus vereadores para manter a base. E se o congressista não disser o que as pessoas querem, é um problema. Agora, eu quero deixar muito claro, para a gente não se empolgar com este número, porque esse é um número momentâneo, um número que tem a ver com a saída do ministro Moro. A gente pega o calor da emoção ali, essa divisão no campo da extrema-direita, uma extrema-extrema, uma direita nem tão extrema assim como o Moro. Esse é um momento importante para a gente analisar, porque isso pode seguir dessa forma, mas depende muito da capacidade do presidente Bolsonaro, das pessoas que fazem a comunicação dele, do gabinete do ódio, de tudo isso, de criar uma versão interessante para a história. Porque o Moro agora não tem o cargo e, principalmente, se ele não apresentar novidades, a imprensa não consegue entregar a credibilidade que ele precisa para continuar sendo esse ator importante, como ele saiu do ministério. Sérgio Moro, saindo do Ministério da Justiça, consegue levar esse eleitorado lavajatista da base de Bolsonaro? E dá para a gente tentar entender qual é a dimensão desse eleitorado de Moro nesse momento? E se isso fere, de alguma forma, a governança de Bolsonaro e as ambições políticas em 2022 de Bolsonaro? Então, a gente precisa entender quais discursos estão concorrendo neste momento. Então, a gente tem o discurso do presidente Bolsonaro, que continua existente, que tem lá, provavelmente, é um chute aqui, tá? 10 a 12% da população que é extremamente ligada a ele, que eu repito sempre, são as pessoas que são ligadas ao presidente Bolsonaro pelo que ele representa. Os lavajatistas, e aí estou falando basicamente de Sudeste e Sul, as pessoas que se empolgaram mais com essa ideia do Sérgio Moro como um grande líder, como uma possibilidade de construção de um líder, essas pessoas estão, na maior parte, saindo da canoa do presidente Bolsonaro, mas, assim, isso é muito instável, isso que eu estou dizendo. Depende da capacidade do Moro de manter a história sendo contada. Se ele não conseguir trazer novidades, mostrar que realmente ele está certo, entre aspas, aí nessa troca de acusações com o presidente Bolsonaro, isso fica muito difícil para manutenção. Por quê? É óbvio que a imprensa está dando espaço para ele neste momento, mas se ele não tiver novidade, a imprensa para de dar esse espaço. E, consequentemente, o presidente Bolsonaro volta a pautar o noticiário. Note que este é o primeiro momento deste governo em que alguém tem uma concorrência significativa na narrativa, que consegue contar uma história que seja paralela ao presidente Bolsonaro. É o primeiro momento que há, e aí o termo é estranho, mas é isso mesmo, que há uma oposição à história contada pelo presidente Bolsonaro. É o primeiro momento no governo. Então, a gente precisa entender como é que as coisas vão se desenvolver a partir de agora. Se o Moro conseguir manter a história sendo contada durante muito tempo, ele, sim, se torna alguém importante para 2022. Se ele não conseguir contar história alguma, não tem jeito. E, voltando à pergunta anterior, os congressistas estão olhando para isso. Para ir para frente ou não um pedido de impeachment tem a ver com pesquisa, com eleitorado, mas tem a ver com todo esse cenário. Porque também a gente precisa imaginar o seguinte, quem é neste momento que vai liderar um processo de impeachment. Uma coisa é aparecer na rede social dizendo olha, apresentei hoje um pedido de impeachment para o presidente, olha como eu sou proativo, como eu sou fantástico, como eu ouço as suas. Agora, outra coisa é liderar politicamente a saída. Olá! Pronto, tirei isso. Com a presidente Dilma, que o Eduardo Cunha liderou, disse, olha, eu vou liderar esse processo. Maia, pelo jeito, não está tão afim assim de liderar esse processo de impeachment. Não sei os partidos da oposição formal, os partidos progressistas, os partidos da esquerda, quem é que seria hoje esse líder desse processo de impeachment. E se vale a pena, porque também a gente tem que imaginar que os partidos de esquerda se colocarem como os porta-vozes do impeachment, os líderes do impeachment, existe um desgaste também para quem lidera o impeachment. Aconteceu com o PSDB, com a presidente Dilma. O PSDB liderou ou tentou se mostrar como dono do impeachment e você viu o que aconteceu na eleição seguinte. Então, vale a pena neste momento ou vale a pena deixar este governo acontecer aos trancos e barrancos com todos esses problemas para que em 2022 haja um debate melhor? São essas perguntas que a gente tem que fazer e os líderes, nesse momento, estão observando. E é daí que vai sair o resultado de se vai haver impeachment ou não, se vão deixar o presidente Bolsonaro sangrando, como se diz, sangrando até o final do mandato. Os militares, me parece, também não estão tão empolgados com o processo de impeachment porque, naturalmente, um militar e um general assumiria a presidência num momento de muita crise. Então, são vários detalhes que a gente tem que observar. Isso tudo em meio a uma pandemia de coronavírus atingindo o Brasil com muita força. A gente não pode esquecer esse ponto que é importantíssimo. Só para a gente encerrar, Cléder, se você fosse fazer, sim, um exercício de futurologia agora, você acha que Bolsonaro, de fato, vai escolher Jorge Oliveira ou ele vai dar para trás e vai escolher o nome do centrão? Só para a gente encerrar. Conhecendo um pouco do presidente Bolsonaro pelo ano e pouco que ele está no governo, ele vai escolher o Jorge Oliveira. Por um motivo simples, ele não confia completamente nos outros. e ele é mais personalista do que estrategista. Ele está muito mais preocupado com alguém chegar nos filhos, alguém causar algum problema pessoal para ele do que com a salvação de um projeto político de longo prazo. Então, é provável que ele escolha, então, o Jorge Oliveira. A gente segue aguardando essa indicação e essa nomeação. Muito obrigada, Kleber Carrilho. Até uma próxima. Um beijo para você. Eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço para todo mundo. E aí Tchau. Tchau.